depois de várias semanas reclamando da qualidade, da animação, dos efeitos, enfim finalmente eu posso dizer pra vocês, a gente teve sim um episódio realmente bom nessa temporada vai por mim, bom! agora dá pra levar o anime a sério, especialmente nesse ponto crítico os pecados capitais sob a liderança da Elizabeth vão partir pro ataque vai ser todo mundo contra os demônios e claro, a gente está chegando em outro ponto alto da história você achou mesmo que o melhor dos vs canon foi a luta mais pegada de todo o nanatsu? chega mais agora, bora pra mais uma análise de nanatsu no Taizai E aí Nextrunks, Peter aqui a gente já falou muito sobre anime de nanatsu no Taizai, que passou de um dos animes mais bem animados da primeira temporada pra um anime sensacional na segunda e pra algo bem bizarro na terceira, não é verdade? a gente já falou sobre isso várias e várias vezes mas dessa vez é diferente, porque se fosse igual, você me dava um dislike, com certeza hoje, galera, eu vim dar moral pra um episódio da terceira temporada porque assim, foi bom demais sabe quando a gente vê tanta coisa ruim de um anime que a gente sente carinho e assim do nada viu um episódio bom de verdade? do começo até o fim o episódio seguiu bem e pra mim não tem outra eu tenho que tirar o chapéu e dar a minha análise antes de começar a falar sobre o episódio, eu vou lembrar você de sentar o dedo no like haha, tá demais senta esse dedo no like e ajuda, porque assim a gente vai botar esse vídeo esse tema lá para as autoras, para as autoras né obrigado de coração você está sempre junto comigo, vamos lá pra começar direito eu preciso falar de alguns fatos que já passaram lógico, é, não posso falar o que não passou o começo do episódio seguiu com aquele plot twist do episódio passado então eu vou falar rapidinho o que rolou, ok? eu acho que muita gente lembra do Guiltander mas pode não lembrar o que aconteceu com ele afinal ele foi praticamente o vilão principal da primeira temporada usando eletricidade para ampliar as habilidades e com esse poder ele dizia rivalizar com Meliodas bom, a graça dele acabou depois do fim da temporada onde ele se tornou um aliado dos pecados e lutou lá junto deles para derrotar os demônios lá na segunda temporada, eventualmente galera o Guiltander acabou se envolvendo na batalha dos pecados e dos demônios no castelo de Lyones e por ver o fim da vida deles se aproximando uma certa maga digamos assim acabou voltando para a série depois de ser derrotada pela Meli lá no fim da primeira temporada quem que eu estou falando? a aprendiz da Meli, Vivian, sim, ela revelou seu Guilfrost disfarçado e como você sabe a Vivian é perdidamente apaixonada pelo Guiltander perdidamente apaixonado no Guiltander por ver os mandamentos vencendo a guerra a Vivian usa uma magia de teletransporte nela e no Guiltander e desde então a gente nunca mais ouviu notícias dos dois o Guiltander literalmente sumiu da fase da terra mas é aí onde entra a Margareth a princesa primogênita de Lyones ela gosta muito do Guiltander e ele sente o mesmo por ela, deu match então galera por ter um namorado roubado a Margareth resolve se unir ao Hendrickson e ao Dreyfus para procurar o paradeiro do Guil e expurgarem os demônios que estiverem no caminho essa procura começou logo no fim da segunda temporada início da terceira mais ou menos e nada de Guiltander onde estava ele rapaz? coisa louca hein é engraçado pensar que o clichê foi quebrado porque assim ao invés do cavaleiro salvar a princesa é a princesa que vai salvar o cavaleiro, olha que legal depois de alguns dias a gente acaba descobrindo que o Guiltander está aprisionado numa construção do clã das deus que está acima das nuvens, então o Guil literalmente não tem como fugir da Vivian e claro a Vivian é aprendiz da Merlin, o Guil não tem chance de vencer ela tá vendo a Megatréfus? cuidado com quem você se envolve hein ó a Margareth ela continuou a procura mas ela acabou encontrando sem querer uma ruína perdida dos druidas ou pelo menos aparentava ser isso né, e as aparências enganam uma voz vinda dessas ruínas diz pra Margareth que ele pode realizar qualquer desejo dela, da Margareth qualquer coisa por um simples favor o corpo dela vai ser um receptáculo para o líder dos quatro arcanjos, Ryo do Shell a Margareth não tem escolha, ela aceita a proposta e pede que o Guiltander seja salvo enfim galera a energia dos deuses entra no corpo dela e a princesa de Lyones é possuída pela entidade Ryo do Shell o arcanjo do Flash, o mesmo que humilhou os dez mandamentos da guerra santa e que forçou a Deirier e o Monspita a usarem as formas Indra o Hendrickson fica admirado com a presença divina e o Dreyfus fica abismado por ver outro humano sendo possuído por uma entidade Cade manito esse caro pa! da mesma forma que ele foi vítima do Froden, a Margareth agora era vítima do rio do chão nisso o rio do chão sente a presença do Guiltander, abre um portal e se teleporta pra lá rio do chão aparece nas costas da Vivian e acerta um golpe fatal na garganta dela salvando o Guiltander e cumprindo a parte dele no acordo enquanto isso a Merlin estava pensando em como agir é agora que o Merlin estava sem as emoções e agora iria atrás dos mandamentos só que um certo alguém acaba batendo na porta do chapéu de javali e esse alguém é o Zeldris ele quer o mandamento da fé que estava no corpo da Merassila então a Merlin resolve fazer um acordo com o Zeldris eu te dou um mandamento e você cessa os ataques dos demônios no reino de Camelot o Zeldris aceita e todos os demônios param de atacar mas logo em seguida um projete em alta velocidade atinge o príncipe demônio era o rio do chão disparando a magia flash e abrindo o céu com uma explosão gigantesca essa explosão foi casca grossa demais Amélia aproveita esse ataque e se teleporta pra Camelot resgatando todas as pessoas de lá e se teleportando pra Liones inclusive Elizabeth que escapou do Meliodas com um tapão carregado com a arque apareceu e também foi resgatada, ela quase foi morta mas só a testa e a franja dela foram cortados e a Diane salvou o dia e bem galera, o Zeldris estava não só inteiro mas furioso com o rio do chão então o Zeldris levanta a espada e invoca um dos poderes mais irados de todo Nanatsu o dia da ira, um portal abre em cima da construção das deuses mirando toda a construção e mais precisamente no rio do chão desse portal uma rajada de energia cai e desintegra toda a construção, não deixando nem pó depois de Elizabeth voltar e dar motivação para os pecados ela acaba assumindo o posto de líder dos pecados capitais na ausência do Meliodas e ninguém tem moral pra mexer com a L sangreta, período de guerra da Elizabeth por mim ela é a pessoa ideal pra liderar os pecados na ausência do Meliodas e faz muito sentido, já que ela tem uma conexão muito grande com todos os personagens é bacana ver essa Elizabeth aí tomando conta da situação ao invés de ser inútil, digamos assim, como ela costumava ser na primeira temporada depois de voltarem pra Liones, a Elizabeth e os pecados vão até o rei Barthra o Barthra pergunta sobre os pecados que não estavam presentes, claro, se referindo ao capitão, ao Gother e ao Ban vocês sabem, o Meliodas está do lado dos vilões por agora, mas o Barthra não sabe disso o Gother foi gravemente ferido pela magia da ordem absoluta do Chandler e o nosso querido pecado da ganância Ban está caindo até os confins do purgatório pra literalmente salvar as emoções do Meliodas das Gardas do Rei Demônio além de passar por um dos power-ups mais sensacionais de todos os animes quem curte Dragon Ball vai se amarrar muito no Ban daqui pra frente logo em seguida chega o Gil Thunder, Hendrik, Dreyfus, duas figuras desconhecidas e claro, o rio do chão no corpo da Margareth o rio do chão diz que ele e os outros dois atrás dele são os arcanjos além do rio do chão tem o Sariel e o Tarmiel e eles estão lá pra criar uma aliança com os humanos pra acabar com os demônios de vez numa nova guerra santa detalhe, o rio do chão reconhece a Elizabeth e a Elizabeth também reconhece o líder dos arcanjos pela falta de opções e pela aprovação dos pecados uma cena muito bem animada por sinal a Elizabeth aceita a aliança formando um símbolo da união dos quatro arcanjos e dos sete pecados capitais criando a nova estigma rio do chão e Elizabeth criam duas lâminas que cortam os céus e o Meliodas consegue ver de longe o inimigo que estava se agrupando pra ir contra ele depois de uma cena do Dreyfus com o Gryamore e do Roser com o Gil a gente tem a cena onde o Hendrickson pergunta pro rio do chão sobre o arcanjo que faltava na boa o olhar de fúria que os três arcanjos jogaram pra cima dele foi de assustar parecia que eles iam matar ele no ato mas pra cortar a conversa o Death Piece chega e conversa com o Ryu questionando a lealdade do clã das deusas vocês lembram no fim da segunda temporada onde o irmão mais novo do Bartra e líder dos Pleiades do céu Denzel se sacrifica pra virar receptáculo de uma deusa pra enfrentar os mandamentos e mesmo assim ele foi morto o Death Piece foi tirar a satisfação com o Ryu mas o Ryu comove os Pleiades com um discurso e um boost de magia com o nome de Sopro da Benção não, Sopro de Benção os Pleiades resolvem se juntar a estigma e participar da guerra e bem, o Ryu resolve responder a pergunta do Hendrick o quarto arcanjo Mael foi morto pelo mandamento do amor estaroce dá a entender que o estaroce é uma ameaça muito maior do que foi mostrado até agora afinal o único que conseguiu encarar ele foi o Scannor e claro, a gente viu Meliodas colocando o mandamento do amor pra beijar o chão alguns episódios atrás então as coisas estão ficando interessantes e pra fechar a gente tem a cena da Elizabeth com o Bartra os dois resolvem passar a última noite juntos antes da guerra santa começar é bacana a cena, é tão bem feita com a diversão do mangá e é isso aí galera, por mim, pra mim esse aí foi o melhor episódio dessa temporada tem muita coisa bacana acontecendo e se eu nem me seguir com essa qualidade talvez essa temporada acabe sendo salva tô torcendo muito pra isso pode ter passado Meliodas vs. Kanon mas ainda tem uma batalha muito boa que pode chegar ainda nessa temporada vamos cruzar os dedos aí Nerd fã de Nanatsu, fã de anime deixa um joinha aqui embaixo sabe por quê? porque você que é fã disso tudo desse material, desse universo vai fazer com que o youtube sempre entregue aumente pra toda a comunidade, não só pro iNerd todos os outros canais, quando o youtube percebe que você curte esse material ele começa a mandar pra outras pessoas e a gente faz florescer animes aqui no youtube obrigado de coração por isso e não esquece clica aqui, olha aqui, você clica aqui agora se inscreve no canal e ativa o sininho porque com esse gesto você vai garantir que você vai sempre ter acesso a todas as análises a trailers de super heróis a todo o universo nerd aí no seu youtube e obrigado de coração a toda a equipe até a próxima galera fui! e aí e aí e aí